Esse taxista é ramais, gente, do que ele errou o caminho. Nossa, foi uma odisseia. Primeiro pegamos um táxi que não tinha cartão lá, e foi pegar o outro na rua, e o cara não sabia nada. Era um óculos que começou, aí eu fui guiando ele. O importante é que chegaram. Chegaram, mas atrasados, né, isso é certo. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bom. Obrigado. Boa noite. 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 fez o Ibirapuera, fez... Mas você que é um artista, Zé, você que é um artista, qual foi o teu papel mais marcante? Foi teatro? Todo teatro. Não, eu só... Eu vou fazer 60 anos de teatro. Sim, mas qual foi o teu papel mais marcante? Meu papel... Carro-chefe do Zé Céu. Bom, eu dirigi muitas peças. Não, mas o diretor não aparece no público. Mas quase sempre como ator. Eu estou... Não, não. Ô, você, está bem? Tudo bom, senhor Zé Céu, tudo bom? Não, foi o seguinte, foi a... Para mim, foi quando eu fiz papel de Antônio Posteleiro, dos sertões. Eram cinco peças. Cinco peças. Cinco atos. É, são cinco peças. Cinco peças. A terra, o homem um, o homem dois, a luta um, a luta dois. A gente, inclusive, foi para a Alemanha duas vezes. Um setor extra. E em Canudos também. Depois, a gente ficou bem em Canudos, o lugar onde aconteceu a terra de Canudos, e tal. Mas eu fiz... Bom, eu comecei a atuar só depois de... Quando foi... Só... Eu comecei a atuar depois de muitos anos de carreira. Só dirigir. Mas quando você era ator... Você era ator, né? Não, eu cheiro como diretor. Comecei sempre... Sem ator e dramaturgo. Ah, você começou como diretor? Sim, e agora, inclusive, nós vamos montar uma festa que foi o marco do Teatro Mundial, que é o Vila Bela. O Vila Bela foi 50 anos atrás. O Vila Bela foi uma festa que trouxe Osvaldo de Andrade de volta, que a Osvaldo de Andrade... Então, foi a Osvaldo de Andrade, foi a primeira peça dele encamada. E eles tinham um livro... Ele escreveu a peça em 1933 e 1937, quando estava em ascensão ao nazismo, ou ao fascismo e ao estalinismo. E acabou de escrever em 1937, quando veio a Segunda Guerra Mundial, quando eu nasci. Aí, quando a peça foi encenada, muitos anos depois, em 1967, a peça provocou, assim, uma revolução cultural no Brasil. Porque aí, o Vila Bela... É o Vila Bela. Você vai repetir agora? Vai, vai. Vamos fazer no Sesc Pinheiro, que é uma peça que começou no palco. Depois, a gente revolucionou, essa peça revolucionou tudo, então, nós fizemos aquele ato que você conheceu. Mas, a... Eu queria dizer o seguinte, a peça... É, isso é do Vila Bela, exatamente. Eu estou montando agora, inclusive, o mesmo ator que fez há 50 anos. Só que eu vou ter que ter dois elencos. Vou ter um elenco com um ator mais novo, para fazer esse... Na Quinta e do Sesc, e vou ter que criar um espetáculo desse ator, que é maravilhoso, sabe falar o que é o Zorda Zade como ninguém, mas ele está com 80 anos, então, para quem tem uma coluna de perto, uma coluna, assim, que ele saltava da mesa, se ele saltava da mesa, a coluna dele sai pela boca. Mas, daqui estão. Eduardo, Eduardo, primeiro, toma a liberdade, o senhor Guilherme, de... Não, vamos... Aliás, soubeu só saindo, fui atender o seu pessoal do jornalismo, fui conversar com ele. Por isso que eu saí, eu não tenho nada. Mas depois, faz o que se quiser, não é o que se deu, caso a senhora. O senhor não pode passar, porque as duas medidas aqui, no SPT, não pode. Não pode concorrer, gente. Desleal, mas, para agradecer, Eduardo, Celso, seus atletas, que estão aqui também, depois daquela nossa crise de torcida, eu me comprometi com vocês, de propor uma reunião aqui, com o Silvio, com o Guilherme, com a equipe da CISAM, que você conhece, em relação... Bom, e o nosso time aqui, só para apresentar a vocês. Heloísa Proença, a nossa secretária de Urbanismo e Licenciamento, com as suas licenças, qualquer atividade de São Paulo, e a parte de Urbanismo também. O André Estor, meu secretário de Cultura, se você... A Maria do Rosário, minha assessora, foi secretária de Cultura. Eu falei com ela, eu falei. Você foi no mercado. Aquele dia, na receita, ela estava nos acompanhando. Eu dei um beijinho dela, ali na recepção. Eu andrei, que ele... Eu acho uma... Uma... Muito bem. O Daniel Braga, nosso nome de publicação digital, ou de mídia? O que é? O que é? O que é o Daniel? O Daniel é um empreendedor. Ele é feio assim mesmo. É. É de nascença. Não, ele é muito... Mentira, ele é... É uma careca linda. Eu tenho careca, eu só tirei o cabelo porque eu cansei de ser lindo. Eu vejo, ele se dá bagunçado, e eu vou, que isso seja comigo. Um aeroporto maravilhoso. Desse jeito, você pode ser ator, te aproxima. A gente também tem uma ausência capilar por aí. Não, as delas é como o Elton. Vamos falar de coisa. Vamos lá, vamos lá. Certo. Peraí. Começou a encerrar. e agradecer ao Silvio e ao Guilherme, que está me referindo mais especificamente aos dois, porque eles são meus amigos há muitos anos, e me orgulho muito de uma amizade construída ao longo de várias décadas, tanto com o Guilherme, quanto com o Silvio também. Você progrediu, né? Obrigado. Se o Guilherme não progrediu, vai ser feito. E qual é o nosso bom sentimento em estarmos todos aqui? É verificar se nós podemos conseguir um caminho que concilie todos. Concilie a ideia do Teatro de Sina, continuar sendo o espetáculo que é, produzindo cultura, sendo a referência que é não só para São Paulo, mas para o Brasil. Para o mundo. Para o mundo. E é verdade. Ela extrapolou fronteira. Uma conciliação também para o Grupo Silvio Santos, que tem aquela propriedade e pretende ter algum desenvolvimento de alguma natureza naquela área, e atende a cidade, que também tem interesse em preservar o teatro, a função do teatro, o que o teatro propõe, a sua grandeza, a sua dimensão, a sua história. E do ponto de vista do empreendimento imobiliário, seja ele qual for, que ele possa estar conciliado com o teatro, e até melhorar o teatro, reformar e colocar o teatro em uma condição ainda melhor do que aquela que ela já possui. E o benefício da cidade como um todo e dos cidadãos. Vamos poder frequentar o teatro, talvez ainda com mais conforto do que ele já oferece, no contexto do que se construía em torno da geração de empregos, geração de oportunidades, pagamento de impostos e desenvolvimento. Aquela é uma área que pode ser melhor. Ela já é uma boa área, mas é uma área que pode ser melhor. O projeto pode ser muito melhor. Por isso que eu peço a elas, mostrem o projeto que nós temos para lá. Vocês podem... É o seguinte, porque... é uma condição ali na base, dando para as catacumbas, ela mandou o Pedro Barthes no seu programa, o Miss, o Miss Universo, porque ela achava que gostava do setor pleno dela. O que? A Lina Barthes, ela te paquerou, você nem deu uma bola para ela. A Lina Barthes. O Pedro Barthes nunca iria uma coisa dessa, foi lá no teu concurso de Miss. Então, ele gostava da menina bonita, mas foi para a minha causa, eu tive uma coisa para a minha causa. Ela que mandou ele. E ela queria contar... O Zé Celso, tantas minhas, há nas plantas. Também agradecer ao Eduardo, que ajudou a viabilizar esse encontro e a buscar, como é o perfil do Eduardo, sempre a harmonia e o entendimento. É o que nós mais desejamos aqui. Posso só contar o que começou um tanto antes, porque o Zé Celso eu conheci quando era diretor cultural, presidente do centro acadêmico, nos anos 60 e até hoje sou a medicina de se mover. É isso que... ministro do ano 2000, Supla trabalhou na SBT num programa que teve extraordinário sucesso, que se chamava... Casa dos Artistas. Casa dos Artistas. Ele é menino lá, que agora é a Bárbara. A Bárbara. E daí o Supla teve uma boa relação com o Silvio Santos. E um dia ligo para o Silvio Santos, e fala, olha, o José Santos queria muito que eu se visitasse, acho que era 2004, visitasse o teatro. Ele estava apresentando justamente os setores. e que tinha um elenco de 50, 60 pessoas. 100 pessoas. 100 pessoas. E eis que o Silvio me disse, olha, não conheço o Teatro Oficina, vai ser a primeira vez. E quando ele chegou no Teatro Oficina, o elenco de outros sertões fez assim um canto e dança para ele que foi assim uma coisa comovente. Para mim, acho que para ele também. E uma dançarina francesa, René Guimel, com 92 anos, ficou dançando o tempo todo. Espera aí. 92 anos? Ela morreu já. René Guimel, a introdutora da dança moderna. Ela foi amante do sapo. Do sapo, do sapo, do galito. Um bom amante. Pois bem. Em 2010, o José Celso escreveu uma carta ao Silvio Santos, no Estadão. E eu, inclusive, contei a história que eu acabo de contar aqui num discurso lá no Senado Federal, vou lhe dar as mãos, onde eu falo desse entendimento que começou a acontecer. lá no teatro, o José Celso escreveu uma palavra que eu falei, só existe em inglês, serendípide, que significa uma agradável, surpresa, uma agradável, inesperada, surpresa, que foi aquele encontro nosso. E ele escreveu, o Silvio está lá até hoje. Está lá até hoje. Ele mostrou aqui. Então, mas eu aqui fiz um discurso onde eu li na tribuna adicionada a sua carta ao Silvio Santos. E aqui, só para você recordar um pouco da história que vocês estão contando agora. Só queria dizer isso. O Sul na hora foi para os Estados Unidos. que vocês estão contando agora. Obrigado. Obrigado.